Música Tudo começa no dia 18 de julho de 1980, quando a Rede Tupi faliu e fechou suas portas, e sete das suas concessões foram cassadas e depois licitadas pelo governo com a intenção de criar duas novas redes nacionais. E vários grupos de comunicação participaram da licitação, entre eles o Grupo Abril, o Jornal do Brasil, a Rádio Capital, o Grupo Rondon, a Bloco Editores e o Grupo Silvio Santos. E em março de 1981 foram anunciados os grupos vencedores da licitação, que foram o Grupo Silvio Santos e a Bloco Editores. Silvio Santos ficou com as concessões do Canal 4, que pertencia a Tupi, São Paulo, o Canal 2, que pertencia a TV Marajoara, de Belém, e o Canal 5, que pertencia a TV Piratini, de Porto Alegre. Já a Dovo Bloco ficou com as concessões do Canal 6, da Tupi, do Rio, o Canal 2, da TV Ceará, de Fortaleza, o Canal 6, que pertencia a TV Rádio Clube, do Recife, o Canal 4, que pertencia a TV Itacolomi, de Belo Horizonte, e uma concessão extra, o Canal 9, que pertencia a TV Excélsior, de São Paulo, extinta em 1970. Mas no início, Adolfo Bloco não queria inaugurar a Rede Manchete. Claudio Asan, um dos sobrinhos de Adolfo Bloco, contou que seu tio não queria inaugurar a emissora por causa da falta de experiência em televisão. Mas Pedro Jacques Capeller e Oscar Bloco, dois sobrinhos de Adolfo Bloco, convenceram o seu tio a inaugurar a emissora. Então, no dia 5 de junho de 1983, foi inaugurada oficialmente a Rede Manchete de televisão. Meus amigos, hoje é um dia importante para a família Manchete. Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. Para nós, a televisão foi um desafio. Estamos felizes em continuar contribuindo para a construção do Brasil grande. O presidente João Figueiredo confiou em nossa empresa. Para nós, a televisão representa responsabilidade. Estamos produzindo uma programação de alto nível. É um dever mencionar o pioneiro Francisco Chateaubrião, homem de grande visão. Apresento minhas saudações. A TV educativa, a TV cultura, a TV bandeirantes, a TV Gazeta, a TV Silvio Santos, a TV Record, as emissoras independentes e a Rede Globo de televisão. Meus agradecimentos ao doutor Roberto Marinho. Nossa amizade já passa de meio século. Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de televisão. Ela está no ar. Para inaugurar a emissora, Adolfo Bloco investiu 50 milhões de dólares. Mas a emissora surgiu sendo uma emissora voltada para as classes A e B. Ou seja, era uma emissora para quem era bem sucedido. Isso gerava problemas de audiência e problemas com anunciantes que deixavam de lado a manchete e iam para as outras emissoras. A emissora conseguiu uma excelente audiência em 1984, quando transmitiu com exclusividade a cobertura do Carnaval Carioca, no mesmo ano em que foi inaugurado o Sambódromo. Como resultado, a manchete foi líder absoluta de audiências, chegando a 56 pontos contra 26 da Globo. Mas a emissora continuava a apostar numa programação classe A que não dava audiência. Só em 1985 que a emissora, vendo os problemas de audiência, começou a ficar mais popular, criando humorísticos e programas de auditório. Também foi nesse ano que a emissora inaugurou o Complexo de Água Grande, o primeiro centro de televisão da América Latina. Em 1986, a emissora continuava a se popularizar e estava combatendo um prejuízo de 80 milhões de dólares e uma dívida de 34 milhões. Mesmo com essas dívidas, a emissora continuava a investir na sua programação. Por conta das dívidas, a emissora não podia, mas mesmo assim gastou milhões de dólares para produzir a novela Dona Beija. E a novela fez sucesso, deixando a emissora no segundo lugar de audiência. E nos anos seguintes, a emissora continuou investindo na programação e em superproduções, como Cananga do Japão em 89 e em seguida sua novela de maior sucesso, Pantanal. Pelobe, muito obrigado. Boa sorte, hein? É, bota com Deus. Meu Deus. Mas isso é o fim do mundo. Agora nós ainda vamos ter que dar uma caminhadinha. Não se preocupe que as malas eu mando buscar mais tarde, viu? Vamos? Essa novela fez tanto sucesso de audiência que chegou a picos de 51 pontos no Rio de Janeiro. Mas por incrível que pareça, Pantanal não rendeu tanto dinheiro assim. Isso porque antes da novela estrear, a Manchete não esperava que a novela fosse um sucesso muito grande. Eles esperavam que Pantanal repetisse o mesmo sucesso de Dona Beija e Cananga do Japão. E eles cometeram um erro de vender as cotas por um preço muito baixo. Por isso, Pantanal não rendeu tanto dinheiro assim. No final de 1990, a emissora produziu a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão. É claro que não era eu. Evidente que não era eu. Se não era o senhor, era quem então, seu Biratã? O senhor, por acaso, tem algum irmão gêmeo? Ó, Ana, por favor. Se a Lina tá dizendo que viu o senhor com cangerê em Santa Rosa em Piratini, ela tá mentindo por quê? Era óbvio que era ele. A emissora criou essa novela com a intenção de segurar a audiência de Pantanal. E para fazer essa novela, a emissora gastou o dobro do que foi gasto em Pantanal e chegou a estourar o orçamento. Mas a novela não conseguiu alcançar o seu objetivo. A novela não foi um fracasso de audiência, mas passou longe do sucesso que teve em Pantanal. Como dito antes, Pantanal chegou a picos de 51 pontos, enquanto Ana Raio e Zé Trovão chegou a picos de apenas 20 pontos. Mas a emissora queria porque queria criar uma novela que repetisse o sucesso de Pantanal. Então, no final de 91, a emissora apostou toda a verba que tinha em uma novela parecida, chamada Amazônia. Todo mundo achava que essa novela faria um sucesso maior que o sucesso de Pantanal. E a trama era difícil de ser gravada por conta das chuvas, animais, insetos e o calor insuportável. E a história era muito confusa. Uma hora ela passava no início do século XX e outra hora ela passava no futuro, no ano de 2010. A novela foi um grande fracasso. O elenco acreditava que a novela podia se recuperar. E mudaram a história da novela radicalmente. A trama sofreu alterações e ficou só no passado. Também mudou de direção e mudou o título da novela para Amazônia Parte 2. As mudanças não deram certo. A audiência não mudou. E Adolfo Glock cansou da novela e mandou encurtá-la. O último capítulo da novela foi exibido em 29 de julho de 92, entrando para a história como um dos maiores fracassos da teledramaturgia brasileira. E juntando os prejuízos de Anaheim Cetrovão, Amazônia, Plano Collor e a baixa audiência que a emissora enfrentava, a Manchete atolou em dívidas financeiras. Sem saída, Adolfo Glock teve que vender a emissora em 92. Ela foi comprada pelo empresário Hamilton Lucas de Oliveira, dono da indústria brasileira de formulários, a IBF. Inicialmente, o empresário comprou por 70 milhões 49% da emissora e passou a administrá-la. A ideia era que, cumpridos os pagamentos, Adolfo Glock passaria os outros 51% para Hamilton. E a Manchete, que não estava bem financeiramente, piorou com essa venda, pois o grupo demitiu 670 funcionários e os funcionários que restavam ficaram sem receber. E o pior, Hamilton não chegou a pagar a primeira parcela do acordo. No dia 10 de fevereiro de 1993, os funcionários da Manchete de São Paulo tiraram a emissora do ar e transmitiram este aviso. Estamos fora do ar por falta de pagamento dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e parte do 13º de 1992. Quando Adolfo Glock soube da notícia, entrou na justiça para cancelar a venda da emissora. Então, no dia 23 de abril de 1993, o então presidente Itamar Franco cancelou a venda da Manchete, devolvendo o controle da emissora a Adolfo Glock. Quando a emissora voltou para as mãos do grupo Glock, voltou muito pior do que já estava, com muitas dívidas novas e com baixa audiência. E como se não bastasse esses problemas, a sede da emissora em São Paulo foi invadida por um grupo de ativistas políticos. Eu não vou poder revelar o nome desse grupo para evitar brigas políticas. Mas esse grupo, quando tomou o controle da emissora, transmitiu uma programação pirata e ameaçaram explodir a emissora e assassinar os diretores. A confusão terminou depois da chegada da polícia no local. Nesse mesmo ano de 93, a Manchete, numa tentativa de levantar a audiência, decidiu criar mais uma novela. Só que essa novela seria uma novela diferente. Seria uma novela mais urbana, de baixo orçamento e contaria o assunto de maior repercussão do momento. E naquela época, o assunto mais repercutido era o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. E foi assim que surgiu a ideia de fazer uma novela que contaria a história do impeachment em tom de parógia. E essa novela era O Marajá. A história dessa novela seria contada por três pessoas. Um jornalista, um repentista e uma fofoqueira. Com medo de que haveria processos por parte de Collor, Adolfo Bloch contratou uma advogada para auxiliar os autores da novela. E ela orientou os autores a não utilizar os nomes verdadeiros da novela. Assim, o Collor foi chamado de Ele com dois L's e a primeira dama, Rosane Collor, foi chamada de Ela, também com dois L's. Mas a história foi baseada em fatos reais. A estreia da novela aconteceria em 26 de julho de 1993 e seria exibida às nove e meia da noite. E foram divulgadas as chamadas da novela. Quando Fernando Collor soube que a Manchete criou essa novela, entrou na justiça para impedir a exibição, alegando que a novela arranharia a sua imagem. No dia 23 de julho, quando a novela já ia estrear, um oficial de justiça chegou na emissora e impediu a exibição da novela com uma liminar. A Manchete batalhou na justiça para que a novela fosse exibida. E durante essa disputa judicial, Adolfo Bloch ficou impressionado com o poder político que Collor tinha, mesmo depois de ter sofrido o impeachment. Então, ele guardou as fitas da novela com medo de que elas fossem roubadas e a Manchete fosse prejudicada. Até hoje, ninguém sabe onde foram parar as fitas da novela O Marajá. A emissora começou o ano de 1994 com um forte controle de gastos e apostando em programas de baixo custo e programas de produtoras independentes. O objetivo era ganhar dinheiro e reconquistar a credibilidade. Apesar de ser um ano em que a emissora não tinha orçamento para produzir novelas, a Manchete lançou a novela 74.5 Uma Onda no Ar, a primeira novela produzida por uma produtora independente do Brasil. A audiência da novela foi de 5 pontos, o que não era ruim para uma novela de baixo orçamento e de uma produção independente. E foi nesse ano em que a emissora exibiu o anime Cavaleiros do Zodíaco, que virou um fenômeno nacional, com média de 14 pontos em exibição diária. A emissora também exibiu a série Incrível, Fantástico e Extraordinário, o programa Os Médicos e eventos esportivos como a Fórmula Indy, campeonatos estrangeiros e exibiu com explosividade a Copa do Brasil. E por conta da forte crise que aumentou com a administração de Hamilton Lucas de Oliveira, a Manchete ficou fora das transmissões da Copa do Mundo de 1994. Em 1995, a emissora ainda estava em fase de recuperação de audiência. A programação da emissora continuava recheada de produções independentes e estrearam novos programas, como o Programa Policial 24 Horas e o Programa de Auditório Seu Boneco nas Paradas. No início de novembro de 1995, Adolfo Bloch foi internado no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo para tratar de problemas no coração e no pulmão. Infelizmente, ele acabou falecendo aos 87 anos no dia 19 de novembro de 1995. As empresas do grupo passaram a ser administradas pelo seu sobrinho, Pedro Jacques Capeller. Em 1996, a emissora se tornou mais popular do que já era e estreou novos programas, como o Programa Raul Gil e o Na Rota do Crime. Em setembro de 1996, estreou a novela Chica da Silva e foi um sucesso de audiência, com média de 18 pontos. A novela fez com que a audiência da emissora aumentasse e a Manchete ficou no segundo lugar de audiência em alguns horários. Mas a alegria durou pouco. Em agosto de 1997, Chica da Silva terminou. E no dia 18 de agosto, estreou a novela Mandacaru, com a intenção de segurar a audiência de Chica da Silva. O que não aconteceu. Mandacaru derrubou os índices de audiência da emissora no horário, chegando a seis pontos de audiência. E nesse ano, a emissora foi prejudicada pela situação econômica do país, que estava prejudicada por causa da crise financeira nos tigres asiáticos. Vendo os resultados negativos de 1997, a Manchete estreou novidades em março de 1998, como, por exemplo, o Jornal da Manchete, que passou a ter três edições ao longo do dia. Jornal da Manchete. Novo visual. No Jornal da Manchete, você sempre sabe mais. No Jornal da Manchete, você sempre tem a mais completa cobertura política e econômica. Em março, você vai ter três edições do Jornal da Manchete. Meio dia e meia, oito e meia da noite e meia à noite. Além disso, edições extras a todo momento. Notícia é aqui na Manchete. O Jornal também ganhou uma nova trilha sonora, vinheta e cenário. Fim de semana prolongado, tumulto dobrado. A ginástica de uma família na hora de viajar para o feriadão. O importante é não esquecer nada. Uma maratona de fé no agrécio nordestino. Milhares de fiéis acompanham a paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Este é o Jornal da Manchete, que tem a maior e melhor cobertura política e econômica e onde você sempre sabe mais. E estrearam novos programas como o Madalena Manchete Verdade, o Mulher de Hoje, apresentado pela Claudete Troiano e o Domingo Total, criado para batalhar na audiência com a Globo e o SBT aos domingos. E era uma junção de três programas, como o Otávio Mesquita Acorda, Encontro Marcado com o Virginia Novick e o Festa do Malandro. Os programas davam bons índices de audiência, mas as dívidas da emissora aumentavam ao ponto de ultrapassar o valor do patrimônio da emissora. Em julho do mesmo ano, a emissora transmitiu a Copa de 98 realizada na França, pensando que a audiência seria enorme e melhoraria a situação, mas a audiência foi péssima. Marcava apenas um ponto de audiência e fez a situação da emissora piorar. Mas a Manchete acreditava que poderia reverter a situação e criou a novela Abrida, baseada no best-seller do escritor Paulo Coelho. A emissora apostou todas as fichas nessa novela. Além disso, a emissora fez um contrato de risco com os patrocinadores. Se a novela não atingisse cinco pontos de audiência, ela não teria patrocinador. A emissora esperava que a novela atingisse dez pontos de audiência, mas acabou registrando apenas dois pontos. Depois do fracasso de Brida, a emissora ficou sem recurso financeiro. Vários funcionários foram demitidos e os artistas e apresentadores saíram da emissora. Como Raul Gil e a Marcia Pildier. E a Manchete começou a perder várias afiliadas, como a TV Tropical e a TV Vitória. Ambas se tornaram afiliadas da Record. Em outubro de 98, os atores de Brida processaram a Manchete. E as gravações da novela foram encerradas. A novela teve que ser encerrada no meio. No dia 23 de outubro de 98, a novela teve o último capítulo exibido com cenas de arquivo. O locutor padrão da emissora, Eloy De Carlo, narrou o destino final dos personagens. No dia 26 de outubro, entrou no ar a reprise da novela Pantanal. A audiência no horário aumentou. O grupo bloco resolveu colocar a emissora à venda. E dois investidores do banco BTG Pactual se interessaram em comprar a emissora. As negociações estavam fluindo normalmente. Até que Pedro Jaque Capela exigiu que o banco assumisse as dívidas da emissora. E o banco não queria isso. Queria deixar essa responsabilidade para a produtora que tomaria conta da programação. E por causa desse impasse, o banco e seus investidores desistiram de comprar a emissora. Sem dinheiro, a Manchete atrasava os salários. E os funcionários faziam várias greves. E acampavam em frente à sede da emissora. E por causa dessas greves, a produção de vários programas e jornalísticos foram interrompidas. Em janeiro de 1999, o grupo bloco assinou o contrato com a produtora da Igreja Renascem Cristo, a RGC, Rede Góspel de Comunicação. Pelo acordo, a igreja exploraria a emissora, produzindo programas e receberia patrocínios. Em troca, pagaria por 15 anos 60 parcelas fixas de 4 milhões de reais. A resibição de Pantanal e o programa Se Liga Brasil continuaram na grade de programação da emissora. E vários programas voltaram a ser produzidos, como o Jornal da Manchete e o Mulher de Hoje, que estavam paralisados devido à greve dos funcionários. Mas a igreja não pagou nem a primeira parcela do acordo. Então, no dia 24 de fevereiro, o grupo bloco retomou o controle da emissora. Após isso, o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, disse que o grupo bloco tinha até o dia 18 de maio para renovar a concessão da Rede Manchete, que estava vencida desde 1996. Caso contrário, a emissora seria lacrada e tirada do ar. A solução era tentar vender a emissora mais uma vez. Em março, um empresário chamado Amil Calidalevo, dono da TeleTV, apareceu interessado em comprar a emissora, e as negociações de venda se iniciaram. A venda da emissora quase não aconteceu por conta de Hamilton Lucas de Oliveira, que conseguiu um aliminar na justiça que impedia a venda da emissora. Mas essa aliminar deixou de ter validade naquele ano. Nessa venda, a manchete foi dividida em duas partes. As concessões foram vendidas para Amil Calidalevo e para seu sócio, Marcelo de Cavalho. Já a parte das instalações, equipamentos e acervos da emissora foram vendidas para o empresário Fábio Saboia. Dessa forma, os empresários Fábio Saboia e Amil Calidalevo compraram a rede manchete de forma separada. No dia 10 de maio de 99, a transferência das concessões da rede manchete para a TeleTV estava sendo aprovada pelo Ministério das Comunicações. E no dia 14 de maio, a venda foi aprovada pelo Ministério das Comunicações. A venda foi concretizada no dia 17 de maio de 99. Nesse dia, durante a reprise da novela Pantanal, o nome e marca manchete deixam de ser utilizados. E a emissora ficou alguns dias sem nome, depois passou a se chamar de RedeTV, que foi oficialmente inaugurada no dia 15 de novembro de 1999. E está no ar até hoje. Depois da venda, o Grupo Bloco não resistiu à pressão e decretou falência no ano de 2000. No dia 14 de outubro de 2021, todo o acervo da emissora, incluindo a marca TV Manchete, foi arrematada por R$ 240 mil. E o empresário que comprou esse acervo pode fundar uma rede de televisão com a marca e o nome Rede Manchete. Dizem que o comprador é o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. E a gente espera que, se for fundada essa nova Rede Manchete, que ela mantenha a essência da clássica Rede Manchete dos anos 80 e 90, que sem dúvida entrou para a história da televisão brasileira como uma das maiores redes de televisão do nosso país. E a gente espera que, se for fundada essa nova Rede Manchete, a gente espera que, se for fundada essa nova Rede Manchete, Se inscreva no canal Se inscreva no canal